Eu não confio em cada palavra que eu falo A gente na cama, só muda a balança Nossa equipe é bom, que quebrou meu saco Sabe que não é trans, eu te deixo no sapato Quando cê fica brava, seus olhos vazios sabe Qual que é a minha fama, tem sua própria grana Se cada vez que eu te chamo, não sabe se é saudade Nem se aceita o convite, mas chega no fim da tarde Que toda vez que eu te chamo, pra gente fumar um ice Minha bebê vai morando, horas de rase e sua vibe Se toda vez que eu te chamo, não sabe se é saudade Nesse assunto convite, vai chegar no fim da tarde Que toda vez que eu te chamo, pra gente fumar um ice Minha bebê vai morando, horas de rase e sua vibe Nesse fim de semana, com minhas amigas gatas da facul Só a gente bacana, quatro gatos top no olheira azul Whisky pro cano, derrama no copo pra comemorar Mosquitos aflame, e a sua acabou de passar Que graficinha, beijo nos seus olhos, enquanto ele brilha Vem ver o seu azul na sua pupila Vem assim, já minha verdadeira amiga Minha amiga, amiga A Sasa que faz a psicologia 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 Pode chegar no fim da tarde Que toda vez que eu te chamo, pra gente fumar um ice Minha bebê vai morando, hoje em dia só vai ver Que toda vez que eu te chamo, a gente tem saudade Que toda vez que eu te chamo, pra gente fumar um ice Que toda vez que eu te chamo, por gente fumar um ice Eu não vou deixar Eu não vou deixar Eu não vou achar Eu não vou deixar Amém.